Por favor. Boa noite. Boa noite. É um grande prazer estar consigo hoje. Como sabes, eu sou o novo embaixador da Hungria no Brasil. Eu vou tentar falar português. Mas, provavelmente, o meu português está o perfeito, mas pode ter a certeza que é o fato da duração. Eu passei uma via fantástica aqui em Varagã do Sul. Isto foi a minha primeira viagem fora da cidade brasileira. Fiquei muito impressionado pela força da cidade, pela comunidade do Rio Grande do Sul. Eu acho que vamos trabalhar muito para fortalecer graças a economia e a esta comunidade e a esta cidade. Nós visitámos também grandes empresas da cidade. Nós visitámos também grandes empresas da cidade. E nós vamos continuar este trabalho. Eu posso dizer também que é muito tocado e emocionado pela história. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senhoras e senhores, para contar esta história, esta grande viagem. E também fui impressionado pelo trabalho que vocês fizeram com a língua húngara, com a dança, com as convidas húngaras. Eu sinto em mim, em casa, muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senhoras e senhores. Eu passei este dia com o senhor Amorista em Maréu. Eu sou convencido, eu tenho mais uma escolha maravilhosa para ser moso honorário da Maria. Queria cumprimentar mais uma vez. Eu queria cumprimentar também o coral, que eles chantaram mais diferente do meu irmão. Eu quero confessar que isto vira a primeira vez na minha vida quando eu cantei também. E para começar a ceremonia oficial, eu queria pedir o meu amigo Monsenhor da cidade. Ele é aqui para apresentar o Fábio do Té. E pode ser o senhor Monsenhor do Renanário, poder vir para o campo. Boa noite a todos, para mim também é grande honra estar aqui de novo no ano passado, eu tive a oportunidade de visitar essa cidade maravilhosa e ter a possibilidade de encontrar tantos amigos da Hungria e da comunidade húngara e fomos recebidos igualmente, muito calorosamente para mim, com um pedacinho da Hungria aqui em casa, muito obrigado por isso. Então agora, depois dessas palavras do diplomata, vêm as palavras do burocrata, um bom diplomata, especialmente quando é cônsul, um bom burocrata também, tem algumas formalidades que nós já passamos com o caro amigo Amorish Macher, ele já assinou a declaração oficial e com essa assinatura ele se tornou oficialmente, juridicamente, pelas leis húngaras, um cônsul honorário da Hungria em Jornal do Sul. E para vocês terem uma aprovação oficial, eu gostaria de ler o patente consular que foi emitido e assinado pelo nosso ministro das relações exteriores e comércio exteriores, o senhor Peter Seaton, onde se escreve tudo em que área ele é como cônsul honorário. Então, o ministro dos negócios estrangeiros e do comércio externo da Hungria, esse é aqui, nomeio o senhor Amorish Macher, cidadão húngaro brasileiro, Cônsul honorário da Hungria com jurisdição sobre os municípios catarizenses de Jornal do Sul, Joinville, Araquari, Balneário Barra do Sul, Bela Vista do Todo, Campo Alegre, Canoinhas, Curubá, Guarabirim, Garubá, Irianópolis, Itaúpolis, Itapuá, Mafra, Majorvega, Massaro, Sassana Lula, desculpa, aqui são letras muito bonitas, escritas, mas um pouco difícil de ler. Monte Castelo, Papandua, Porto União, Rio Negrinho, Santa Terezinha, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Schroeder, Tipo Grande e Três Barras, cedido ao Geraldo do Sul de Santa Catarina. Tenho a honra, sob os respeitosos votos do mais elevado consideração, de solicitar ao Governo e às demais autoridades da República Federativa do Brasil que reconheçam o senhor Amor e Francisco Stenbacher em tal qualidade, ao prestar assistência e apoio à atividade assentada à presente e que o beneficiem com todas as facilidades, privilégios e inundades habidas no exercício das respectivas funções. Dada em Budapeste, no dia 10 do mês de julho de 2018, é a assinatura do nosso ministro, senhor Peter Sear. Enfeta a cópia, expamando o chefe do protocolo. Então, esse é um documento legal. Aqui tem também uma versão em húngaro. É a mesma coisa. Então, eu tenho a grande honra e alegria para entregar esse documento legal ao nosso amigo. E acho que vocês podem juntar a mim, que é bem merecido. Também falo isso, que ele é uma das pessoas mais ativas da comunidade húngara da cidade de Jogos do Sul, então, acho que a representação da Hungria estará em boas mãos aqui em Jogos do Sul. Meus parabéns em nome do Sr. Embaixador, que ele vai entregar para vocês também a placa, que também vocês podem ver. O Brasal Úngara. O Brasal Úngara é escrito também um grão em português, quando eu vou ser a distância de consul, não? Consulato João, distância de consul, quer dizer, consulado honorário da Hungria. Aqui não tem o que é Jogos do Sul, mas não sabemos. Então, eu entrego esse documento para você. Bom trabalho, boa saúde, muita força. E eu já sei que tem o apoio por parte dos familiares, da esposa, das crianças, dos filhos, filhas, e da comunidade também, então, bom trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Consul, Sr. Embaixador. Nós então passamos agora a palavra ao nosso consul no horário. E depois eu vou até ainda. Mais um envelope. Obrigado, Sr. Embaixador. Obrigado, Sr. Embaixador.